Paulo Guedes foi ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e ele, como sempre, abriu aquela caixa de maldades que ele sempre tem. Ele disse, basicamente, que o servidor público vai ficar dois anos sem aumento e que a culpa da crise ambiental, dos problemas ambientais do Brasil, é sua. É do pobre. Acredite você ou não. Vou explicar com calma. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, dá essa força para a gente. Está quase chegando em 100 mil. Se inscreve aí no canal. A gente crescendo, a gente leva informação para cada vez mais pessoas, tá? E se você ainda quiser contribuir, do lado de inscrever-se, você tem a opção de se tornar membro. R$7,99 por mês e aí a sua ajuda é R$10,00. Fechado? O Paulo Guedes foi para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Eu já tinha falado para vocês que o Jair Bolsonaro dessa vez não iria. Ele ia arrumar qualquer desculpa para não ir. Na verdade, ele já não deveria ter ido nem o ano passado, porque, para e pensa, na campanha, sempre que alguém fazia uma pergunta sobre economia para ele, ele falava, eu não entendo nada de política, mas eu vou ter um ministro da economia que vai entender. Vocês podem perguntar para ele. Então, se ele não entende de economia, o que ele foi fazer lá em Davos, que é um fórum econômico? Eu não devia nem ter ido. Ele foi por quê? Porque era o primeiro mês de mandato, ele estava entrando, ele quis passear. Ele quis posar de presidente para o mundo e ele foi, mesmo não tendo capacidade para nada. Ele tinha 45 minutos para discursar e foi um fiasco. Ele só falou seis minutos. Você imagina um outro presidente de um outro país, líderes de corporações internacionais, as pessoas que estão decidindo assim, poxa, acho que vou investir na China, não, eu acho que é melhor abrir uma nova fábrica na Índia. O cara sai, se desloca, atravessa o mundo, se predispõe a ver o que o presidente brasileiro vai falar, seis minutos acabou. Ainda teve gente que passou pano. Teve gente que veio falar assim, ah, não, mas se ele falou em seis minutos o que ele tinha que falar, por que ele tem que falar 45? Gente, eu sou professor, se eu mando o cara fazer uma redação de 45 linhas e o cara me aparece com seis, eu vou falar, cara, pedi 45, vai lá, termina isso daí. Não existe isso, as pessoas estão ali procurando oportunidades de investimento, querendo números, querendo saber o que vai acontecer. O cara fala seis minutos. Então ele aproveitou essa crise do Irã, veio falar que é por causa de terrorismo, que ele não ia, e acabou que ele não foi mesmo, foi o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, meu Deus do céu. É impressionante, ele tem uma caixa de ferramentas que quando ele abre só sai maldade. Ele não está nem aí, ele não quer nem saber se você vai ter dinheiro no final do mês, ele não quer nem saber como é que você vai pagar suas contas, ele não se preocupa. Primeira coisa que ele disse, que pelo menos dois anos, ele não quer dar aumento para o servidor público. Se você é funcionário público e votou no presidente Jair Bolsonaro, parabéns. Ele quer que você fique dois anos sem aumento, porque ele disse que se ele ficar dois anos sem dar aumento, ele vai ter uma folga, ele vai estar numa situação melhor daqui dois anos. Como assim? Como assim? Se eu também não tiver que pagar meu cartão de crédito por dois anos, eu também estou aqui dois anos, vou estar numa situação melhor. Mas tenho que pagar, não tenho? Se você tem um compromisso, se você não assinou contrato de trabalho com as pessoas, a pessoa tem as obrigações e você tem as suas obrigações. Como que eu não vou seguir a lei? A lei manda dar um reajuste. Ele não quer dar reajuste, ele quer congelar, ele quer mudar a lei para congelar o salário do servidor por dois anos. E aí você acha que vão ser dois anos? Quando faltar um ano para acabar o governo, passou esses dois anos, é só um ano mesmo, você acha que vai mudar? Então você se prepare para tempos tenebrosos, hein? A ideia dele é congelar o salário do servidor público por pelo menos dois anos. E você sabe, no fundo, para que ele quer fazer essas coisas? Para que precisa de reforma da Previdência? Por que precisa de reforma trabalhista? Depois teve aquela lei da liberdade econômica. Sabe por que eles querem mudar tanto isso tudo? Por causa do seguinte, dá uma olhadinha nesse gráfico. Os dados são de 2017, mas 2018 é praticamente a mesma coisa. Mais da metade de tudo que o governo arrecada é para pagar juros. O Brasil paga os juros mais altos do mundo. Então, para quem é milionário, para quem põe o dinheiro do banco, para quem não faz nada, para quem não gera um emprego, para quem não produz um copo d'água para vender, para quem não faz nada, ele ganha no Brasil o dinheiro que ele não ganha em lugar nenhum do mundo. Mais da metade de tudo que o governo arrecada do seu imposto que trabalha é para dar dinheiro para essa gente. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa da outra metade, reduzir tudo ao máximo para poder pagar ainda mais juros. Ou então, vai que tem uma crise, vai que tem um problema. Se ele tiver folga do lado de cá, ele não precisa cortar do lado de cá. Então, ele fazendo um enxugamento do lado do nosso, dos nossos gastos aqui, do investimento do Estado, sobra dinheiro numa crise para não precisar cortar de quem tem dinheiro em banco, de quem está ganhando dinheiro sem fazer nada, de quem está ganhando dinheiro sem trabalhar. É para isso que precisa de reforma da Previdência. É para isso que precisa de reforma administrativa. É para isso que precisa cortar direito do trabalhador. Tudo é para o Estado gastar cada vez menos e sobrar cada vez mais dinheiro para ele pagar para quem tem dinheiro em branco. No fundo, é isso. Você entende? Mas ele falou mais. Ele ainda falou que, assim, a culpa dos problemas ambientais do Brasil é sua. Você sabia que a culpa é sua? Porque você é rico. Você não é rico, né? Você tem empresas em outros países, você investe em paraísos fiscais. Não. Então, você é pobre. Ele disse que a culpa dos problemas ambientais do Brasil é por causa da pobreza. Veja só. Imagina assim que em São Paulo tem um cara lá no sinal de trânsito fazendo malabarismo para ver se ganha um dinheirinho ou então está limpando o para-brisa de carro e ele fala, ah, não. Aqui está muito difícil. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou lá para Roraima, eu vou desmatar e vou plantar soja para vender para o exterior. Ou então, o cara vai para a praia do Nordeste e fala, eu vou jogar petróleo aqui, vou destruir isso tudo, porque eu estou ganhando pouco mesmo, então eu vou bagunçar esse negócio aqui. Como assim que os problemas ambientais do Brasil são culpa do pobre, é da pobreza? O cara que não tem dinheiro, ele sai desmatando floresta? A gente sabe muito bem que quem desmata a Amazônia são ou as grandes mineradoras, porque querem tirar o mineral que está no subsolo, ou as madeireiras que querem a madeira, ou os pecuaristas que querem transformar em pasto, ou então as grandes empresas de agronegócio que querem plantar soja. No fundo é isso, é uma empresa, é uma indústria que desmata a Amazônia para pegar terra barata. Você não precisa comprar de ninguém, você simplesmente invade e usa. Não é o coitadinho não. Olha, o Brasil é tão grande, a Amazônia é tão grande, que o ser humano por si só jamais conseguiria ter devastado tudo. Nós devastamos isso porque foi política de Estado sair desenvolvendo o Brasil, então era para ir para a floresta, era para abrir estrada, era para construir cidade. Foi política de Estado sair destruindo o Brasil e era parte da política econômica. O governo incentivava quem quisesse entrar para o Brasil para povoar. Então é por isso que nós destruímos. Não é ninguém sozinho que fez isso, não. O cara sozinho no Brasil, num país desse tamanho, com tanto espaço, ele nem que queira ele consegue destruir. é porque foi política de Estado destruir. E agora ele joga para o mundo, ele fala para o mundo que a culpa é sua. Veja você, o Brasil que já tem conceito zero, porque olha só, o Brasil agora está associado ao que existe de pior em termos do que aconteceu na humanidade. Né? O Brasil está associado ao que tem de pior. O Brasil virou um país fundamentalista religioso. O Brasil virou um país que tem um presidente que a todo momento quer rasgar contrato, quer rasgar a Constituição e quer governar do jeito dele. A gente tem o Sérgio Moro, que é um cara que fez uma lei para poder expulsar estrangeiro quando ele bem entendesse. A gente tem uma justiça que julga dependendo da cara da pessoa. Se você fosse estrangeiro, não pensa como brasileiro. Imagina que você é americano, inglês, alemão, você pode investir os seus milhões em qualquer lugar do mundo. Você vai para um país desse? Pensa bem se você iria, se você pode ir para a China, se você pode ir para a Índia, se você pode fazer negócio em Taiwan, onde você quiser. Você vem para um país desse que está essa bagunça, esse circo que virou aqui, e o cara vai lá, a Greta está lá, os ambientalistas estão lá, porque eles não fazem negócio com o país que está querendo destruir o meio ambiente. Sabe por quê? Porque em país decente de primeiro mundo, a população presta atenção aonde que as empresas estão investindo e boicotam. Se você usar trabalho infantil, boicotam. Se você usar trabalho escravo, boicotam. E se você deteriorar o meio ambiente, boicotam também. Então ele vai num lugar desse, onde as pessoas estão vendo quem são os países, e simplesmente tira o corpo fora e fala que a culpa dos problemas ambientais é do pobre. Ou seja, não há perspectiva que esse governo vá resolver problema nenhum, porque ele sequer assume que há problemas. Ele sequer vê no desmatamento da Amazônia um problema, eles acham que é assim mesmo. A floresta existe, é para ser devastada, e o índio que está em cima é um problema, é ele que saia. É assim que eles veem. Então eu digo para vocês, se você é servidor público e votou nesse governo, você deve ficar aí pelo menos uns dois, três, sabe Deus quantos anos, sem aumento. Porque ele já esquece a intenção, ele quer mudar a lei para poder não dar aumento para você. E ele disse que a culpa de todo o problema ambiental do Brasil é do pobre, ou seja, não espere que esse problema vá se resolver, porque o governo não está nem aí. Ele não vai enfrentar o problema e ele está falando para os outros países, ó, nós não somos sérios. Tá? Não procure um país sério, um país responsável ecologicamente, porque não somos nós. Então provavelmente esses investimentos que eles falam que vem, não virão. Não serão gerados empregos, infelizmente. A perspectiva são cada vez piores. Desculpe ser o portador de más notícias, mas se é Paulo Guedes que está falando, não vai sair coisa boa mesmo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui.